Papo Reto, PJ, apresentação Alexandre Lennon É isso aí pessoal do Pitbull, estamos aqui agora com o nosso goleiro mais conhecido como Gustavo Teixeira Orelha, ele que foi campeão sub-15 pelo São Mateus em 2016 Vai estar deixando o convite para toda a galera acompanhar o jogo, né Orelha? Exatamente, boa tarde galera de São Mateus, vim aqui em nome de São Mateus Falar que nesse sábado estamos atuando a partida de São Mateus e Linhares pela categoria sub-20 E convido a vocês a prestigiar a galera de São Mateus E está deixando aqui o pessoal também, nossas redes sociais, o Youtube, o Facebook do Pitbull do Norte Categorias de base, o pessoal é só acessar aí, vai estar todo o conteúdo dos jogos E manda o último recado aí Vamos lá galera, vamos prestigiar a base, que a base vem forte E vamos é isso aí, é isso aí, vamos lá São Mateus? Valeu Projeto Jovens Abençoados Diga não às drogas E sim a Jesus e a vida Uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus Curta e compartilhe nossas redes sociais Projeto Jovens Abençoados Programa Papo Reto PJA Música Música Tchau, tchau.